Bom galera, estamos aqui, direto do Parque Benemérito Brás, e agora aqui está, hoje sábado pela manhã, o treinamento do basquetebol da Força Jovem Universal, basquete que se prepara aí para os Jogos da Cidade de 2014. Está aí a galera treinando, treinando fundamentos, passes, lances, está aí ó. É o treinamento da galera? É. É o treinamento da Cidade de 2014.